Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana. Como sempre, todo domingo temos aqui o Movimentos da Semana. Nessa semana a gente teve movimento, a gente teve aumento da posição em neogrid, em 29% aproximadamente. nos R$1,12, como vocês podem ver do lado, eu postei aí o quadrozinho com a explicação, né? Eu estava corrido aquele dia, 30 de janeiro, e acabou que eu postei o short e o reel falando da compra e da venda, mas acabei não tinha feito ali o quadradinho, o negocinho que vai no Instagram, que vai na aba comunidade e tal, então peço desculpa aí, mas agora tudo tinha sido dito na hora que foi feita a operação, mas tinha faltado ali a formalização bonitinha, tá? Então agora está feito. O que eu vejo como mais contado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 2 de fevereiro, lembrando que as análises estão sempre aqui na descrição, para poder ter uma ideia melhor do que a tese de investimento ali, aqui eu falo um pouquinho, mas é sempre bom dar uma olhada nas análises. A gente tem Cruzeiro do Sudo Educacional, que vem entregando resultado positivo atrás de resultado positivo há bastante tempo, desde o IPO, e basicamente ele tem uma queda de preço causada pela pressão em cima do setor, como um todo do mercado fica tenso com o setor de educação. InfraCommerce, resolvido os problemas de alavancagem e de qualidade operacional, que vem melhorando agressivamente, a gente tem ali um ativo descontado, que entrou para o portfólio recentemente. A Ambipar vem com um crescimento por alavancagem desde o IPO, como combinado, como falado por eles, como planejado por eles. Daí a operação vem entregando resultados bem constantes, bem robustos, tanto em qualidade de EBITDA, quanto a expansão da capacidade operacional, tanto geograficamente, com evolução de operações para os Estados Unidos, Europa, Canadá, quanto em novas habilidades, especialmente na parte de Environment. Minerva teve recentemente a compra e o fechamento do negócio da compra de 16 plantas e um centro de distribuição da Marfrig, vejo aquilo ali como bem positivo, vai levar a operação para outro patamar, o que a gente deixa o tempo passar um pouco e ver a estruturação do projeto, vejo como muito, muito interessante, não vejo qualquer racional para o desespero todo e a cada um preço. A MRV retornando paulatinamente à qualidade operacional, a gente viu, não temos ainda o resultado, mas tivemos a prévia operacional que vem com a primeira geração de caixa no trimestre há bastante tempo, e junto disso a gente vê melhoria contínua na margem bruta das novas safras consistentemente, distanciamento do covenant da dívida e por aí vai. Grupo Casas Bahia vem no processo de reestruturação? Não vejo racional entre a movimentação do preço, dado que a operação está no processo de reestruturação e não tem nada de novo acontecendo nesse meio tempo, basicamente só especulação negativa por venda descoberta e desespero do restante do mercado, não vejo qualquer racional para a queda do preço, devemos ter aumento de posição, se continuar caindo nessa agressividade não tem pressa e não tem necessidade de sair comprando enquanto ainda tem esse desespero avançado, mas teremos, tivemos uma dobrada de posição recentemente e muito provavelmente teremos mais à medida que o preço vai caindo. A tese de investimento ali, que eu reforço como sempre, diferente do preço, o preço do ativo é uma coisa, a tese de investimento, a operação da empresa é outra, a empresa não passa a vender menos ou mais TV porque o preço caiu do ativo, então claramente a gente tem um descasamento da realidade para o preço do ativo no mercado, o que eu vejo como um desconto agressivo ali, possivelmente vai se tornar em uma posição bem grande no portfólio. Guararapes vem entregando o resultado próximo do pré-pandemia no Varejo Moda, a parte da financeira ali, que hoje em dia é um banco digital, a Midway, penando um pouco mais, mas ainda assim positivo, e o preço abaixo do pior momento da pandemia, quando todas as lojas estão fechadas, o que faz zero sentido. E Duques vem entregando, assim como a Cruzeiro Educacional, resultado positivo atrás de resultado positivo durante um bom período e a precificação deprimida e descasada da realidade por causa da pressão toda psicológica e do mercado com relação ao setor de educação. Zero racional, vejo como extremamente descontado. Dicas passadas estão começando a chegar perto em preços ali de aumento de posição. XP, prévio operacional, entregando ali basicamente o esperado, a gente tem a continuidade de um nível baixo de volume negociado em ativos de renda variável e por aí vai, que é o core da operação, ainda assim com assets under custody, com ativos sob custódia em níveis crescentes paulatinamente, clientes também. Aí a gente vê as partes não core, as partes de banco mais clássico, cartão, previdência e tal, crescendo de forma mais agressiva. Então a gente deve ter um resultado aí que vem alinhado com isso, que deve ser um resultado consistente, robusto, resiliente, não nada de incrível para ser, mas um resultado resiliente até que a gente tenha um arrefecimento maior na impressão de risco, na percepção de risco no mercado financeiro. A Pets, na sequência, a Ativo vem entregando resultado consistente há bastante tempo, com bastante espaço ali para a melhoria das margens com a maturação das lojas e o preço vem caindo constantemente, o que faz zero de sentido. A Açaí vem fazendo, assim como a Ambipa, mas mais recentemente, crescimento através de alavancagem. Então a compra ali da participação do Extra, que era do Pão de Açúcar, eles também spin-off do Pão de Açúcar, a conversão das lojas, e está chegando aí no final, esse trimestre, talvez o próximo, chegando aí no final dessa conversão, dessa expansão mais agressiva, e agora a gente deve voltar justamente o ativo ali que gera um caixa agressivo e que mesmo com a expansão por alavancagem consegue ter resultado líquido, virando esse caixa todo justamente para desalavancagem médio e longo prazo, que deve trazer aí melhoria do resultado agressivo bem positivo para a gente. Azul, entregando resultado recorde no trimestre passado, a gente vê o ativo entregando um resultado melhor do que o pré-pandemia e a precificação 70%, 80% abaixo do pré-pandemia, o que faz zero de sentido, próxima amortização de dívida lá para 2028. Então a operação tem um espaço aí para correr agressivo, mercado ainda muito desesperado ali, como começa a fazer relação ali entre Gol e Azul, que não tem nenhuma relação na parte de estrutura de capital, e por aí vai o que faz zero de sentido. Cogna veio de um momento mais pesado durante a pandemia, reestruturou a operação e hoje tem alavancagem em níveis bem palatáveis, gera a caixa pós-investimentos de forma bem agressiva, melhoria, com o crescimento contínuo ali do faturamento da Croton, a parte da Saber, se não me engano, acho que é Saber, mas não, acho que não é a Vasta, talvez, Vasta o Saber, não lembro qual é a das duas, mas entrando ali na parte de contratos com o governo, expansão atrás de expansão, a operação indo muito alinhada e a precificação do setor como um todo ainda naquele negócio de trauma com o setor de educação, que não faz sentido, certo? Multi, a operação teve um trimestre passado bem, apertado, mas conseguiu alcançar caixa líquido, que era uma das partes mais relevantes ali para o ano que a gente estava seguindo, de 2023. Vamos ver aí como é que está a manutenção disso para o quarto trimestre, mas não vejo eles simplesmente fugindo daquilo ou tendo grande problema ali com alavancagem, dado que a gente está muito próximo ali de um caixa líquido, então o Covenant não deve ser um problema, a gente deve ter a continuidade ali da queima dos estoques em smartphone, que é justamente o que está afetando bem negativamente a operação, mais do que se a gente tem alguma pressão do cenário de consumo hoje em dia que ainda está pressionado. Na loja Zener, a gente vê a entrega do resultado de várias de moda próximo do pré-pandemia, bem próximo do pré-pandemia, eventualmente acima, eventualmente abaixo. A parte ali da Realize, que é a parte financeira, que é a parte da financeira, é justamente a parte que incomoda ali na operação, nada que justifique precificação do ativo abaixo do pior momento da pandemia. Zemp vem com uma operação com melhoria contínua na parte de ecossistema digital, controle dos custos, expandindo de forma contida, tanto para o país quanto Burger King, Burger King com alguma depuração, a parte para observar agora muito mais o planejamento, uma badala de expansão mais agressiva, possivelmente com a adição de novas marcas ali dentro, de olho em Starbucks e Subway, mas pode ser outra coisa, a gente já teve ali um contrato que fechou e acabou sendo desfeita com a Domino's. Então, se a operação tem um espaço para crescimento agressivo, a precificação ridiculamente descontada, bem abaixo do pior momento da pandemia, o que, novamente, faz zero de sentido. Pânico generalizado no mercado, que não é justificável. Alpar Gatas, Alpar 4, vindo com reestruturação da operação no sentido de um foco ali em volta à melhoria da qualidade operacional, tinha desandado, se não me engano, no terceiro, no quarto trimestre do ano passado, 2022, do ano retrasado, ou passado aqui pela contagem da divulgação de resultado, mais de 2022. A gente tem a operação conseguindo fazer isso agora com o CEO fixo, que vai se apresentar pela primeira vez na próxima teleconferência. Eu acho que essa parte vai fazer bastante diferença ali para ver, mas deve ser uma conversa de continuidade, de redução de estoque, melhoria ali, redução dos SKUs, da quantidade de tipo de produto diferente, focando nos mais rentáveis, a resolução da situação na Europa, que a gente teve um problema logístico e agora leva um tempo ali para corrigir. Observação contínua ali e acompanhamento da Rotis, que é uma parte que nesse momento é das mais relevantes, vai virar relevante a hora que a gente organizar ali a cozinha da operação. Aí a gente tem um horizonte aí que eu vejo como bem positivo, com precificação extremamente descontada. A móvel toda engatilhada para aproveitar a liberação de consumo, que a gente deve ter com a continuidade da inflexão do macro, melhoria contínua de margem de contribuição, caixa folgado ali, caixa líquido folgado para aguentar durante esse período mais apertado, controlando queima de caixa, ainda assim ganhando espaço versus concorrentes no mercado que ela opera de móveis, buscando ali fazer uma outra inovação, o sofá que vem em caixas e tal ajuda bastante, tem vendido horrores e blá blá, é tudo isso com o aumento da participação na logística da operação. Então assim, bem interessante, só uma questão da gente ver a economia reagindo um pouco mais agressivamente no que tange retomada de consumo, redução de juros e por aí vai. Serena, a operação está com, pelos últimos investimentos ali mais agressivos que ela fez, então deve se tornar uma liberação de caixa bem mais agressiva à medida que a gente vai finalizando ali a surua 5 e Good Night One no Texas. Isso daí pode ser um fluxo de caixa que venha para reduzir mais agressivamente a alavancagem ou pode ser um fluxo de caixa que somado aos juros mais baixos venha para expandir ainda mais a operação. A operação sabe o que está fazendo, eu vi o desenvolvimento desde o IPO da operação, a gente vê desde quando era a ômega geração, aí virou a ômega energia, quando juntou com a parte de desenvolvimento, e agora, Serena, a gente vê a operação indo numa direção que eu vejo como bem positiva, eles sabem fazer, certo? A gente já viu eles dobrarem, dobrarem, dobrarem de tamanho algumas vezes, e a operação continua fazendo aquilo ali com primor, de forma bem, operacionalmente, muito positiva. Neo Grid focando mais recidimente, teve aumento agora de posição, focando mais nas partes da operação que são mais rentáveis, tentando não espalhar muito, que foi a jogada meio no começo, lá após o IPO, que eles perceberam que não era muito o caminho, e alteraram a estratégia, certo? Agora, focando ali, a gente vai ver o primeiro resultado do foco mais relevante, mais efetivo, após aquele relatório de trocentas páginas, de uma consultoria, está focando ali em CPD, em Consumer Packaged Goods, então, bens ao consumidor ali empacotados, lasanha de micro-ondas, é o mais fácil de compreender, mas muito vinculado ali ao supermercado, com uma bateria de produtos que eles têm a oferecer, de Software as a Service, de Software como Serviço, e eu vejo, vai ser bem interessante esse resultado, não vejo eles tendo qualquer tipo de dificuldade da continuidade desse plano, a gente tem visto algum nível ainda de substituição de receita que deve começar a aliviar, o que deve possibilitar ali um crescimento mais forte da operação nos próximos trimestres, não tem como dizer se é nesse, no próximo, mas a operação indo num direcionamento que eu vejo como bem alinhado. Melnick, é a operação de construção civil em Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, a operação vem fazendo o que se propôs no IPO, troca de Land Bank por permuta para Land Bank por pago em cash, que deve aumentar margem bruta no futuro, podendo compensar inclusive um pedaço da perda de margem bruta com venda de estoque já pronta, a gente tem a operação engatilhando, não deixar justamente acumular ainda mais estoque pronto, e eles têm conseguido fazer isso quando a gente vê a venda do que foi entregue em 2023, a gente vê claramente que eles têm feito isso com um forte foco, e o ano que vem também já bastante engatilhado de tudo que vai ser entregue, grande parte ali já é vendido. E com isso a gente finaliza aqui, dúvida, dúvidas sempre no Instagram, arroba me vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como era do Itália, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos amanhã no... abertura de mercado logo cedo, e a live toda segunda das 8h às 10h da noite no canal para tirar dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!